Muda muito, você acha, a postura do Joinville para o que você enfrentou fora de casa, que foi o Goiás, são estilos diferentes? Olha, não é cedo ainda para eu te falar, porque se você me perguntar se eu olhei o Joinville, não olhei. Só vi um jogo dele aí da estreia também, uma parte do jogo. A partir de amanhã que eu vou ter essa real noção de analisar, porque senão eu consigo, me atrapalho muito, né? Então eu prefiro rodada a rodada, jogo a jogo, então a partir de amanhã eu vou estudar bem o Joinville. Mas uma das coisas que a gente tem colocado para a nossa equipe, que é o trabalho dessa forma. Eu não planejo em função do adversário, não planejo em função de nós. Então a maneira de jogar, o comportamento da equipe, ela tem que ser a nossa maneira, o nosso estilo, o nosso jogo. Tanto que lá contra o Goiás eu disse isso a eles. Eu não quero que vocês tenham um comportamento aqui de vir só se defender, não é característica nossa. Nós temos que jogar, nós temos que produzir, nós temos que ter uma maneira fora, em casa não. Nós temos que ter a mesma maneira. Se o time conseguir fazer isso, ele vai roubar ponto fora, vai fazer os seus pontos em casa. Então essa é a maneira do Londrina. Não claro, menosprezando o que o adversário vai ter de bola parada, de um jogador que faz a diferença ou de uma jogada ensaiada. Isso você tem que analisar e realmente passar para o elenco. Com umas bolas paradas a gente já sabia do Náutico que era muito perigosa. Inclusive eles tiveram uma chance ali no segundo tempo ali muito nítida. Então é ali que a gente trabalhou e o time conseguiu suportar bem esse estilo de jogo deles.